Cartolouco vai vir aqui, viu viagem? Ô, mas calma aí. Ele vai voltar, você tá combinando alguma coisa? Não, não. Mas ele twittou, né? Você tá mentindo, hein? Não agora, mas eu acho que ia ser engraçado ele voltar. Você tava sérião, mas quem tava assistindo tava... Porra, por que ele tá fazendo isso? Porque o cara veio aqui te desmerecer, te chamar de bosta. Só que, mano, o entretenimento foi impressionante, cara. Entendeu? A coragem que ele teve de fazer tudo aqui, ou na moral, o pessoal queria mais. Mano, não, Cartolouco, quero você aqui. Eu não convidei.